E aí, Cidão? Então, já tirei o medalhão lá do forno, tá? E agora vamos montar o prato. Então vamos lá. Vamos lá? Aqui. Eis-me aqui. Com licença. Vamos colocar o prato aqui. Ah, vai fazer um negócio... Posso pôr aqui, Márcia? Pode. Dei à vontade. Então vamos colocar o pirezinho de banana aqui. Maravilha, olha aí. Esse queijinho, hein? Hum, gente. Tudo a ver, né? Esse queijinho foi uma ótima... Ideia. Esse aqui também tá aqui. Ah, eu ia... Eu ia desligar, mas tem... Pode caprichar, assim, né? Cida em casa, né? Pode. E tiver tempo, né? Então quando faz pra muita gente, põe no pirex normal. É, põe no pirex maior. Tendo mais tempo, fazer um jantar bonito, romântico. Aí faz, assim, com essa caprichada, né? Aí vai ficar bacana, uma apresentação bonita. Olha só. Então pusemos... Vamos colocar o medalhão por cima. Então agora a gente vai distribuir essa cebola. Muito bom. Aqui do lado. Combina muito bem. Combina demais. Maravilha. Passada naquela manteiguinha, hein? Uhum. Vamos jogar alho frito, alho crocante. Eita, eita. O Bruno não vai nem conseguir cantar ali. Um cheiro verde, picadinho. E pronto. O prato já trouxe com o CD, né? É. O bananinho aqui, que também faz parte da decoração. Maravilha. E o galinho verde. Que sempre é bom, né? Que dá sempre uma vida no prato, né? Maravilha. Maravilha.